Olá irmãos, olá irmãs, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje eu vim fazer um vídeo muito especial pra mim Que eu espero que as minhas expectativas, elas batam no que eu estou esperando Que é a releitura de Daisy Jones and the Six Aproveitando aí que a série, ela está prestes a ser lançada O dia que eu estou publicando esse vídeo, a série já foi lançada Ela está, tipo, muito próxima de ser lançada Só sei que hoje é o dia 26 de fevereiro E a série, ela vai lançar dia 3 de março Então assim, ó, veremos Vou tentar dar uma explicada bem rápida pra vocês Por que eu estou com uma expectativa alta? Pra quem não sabe, eu li Daisy Jones Mas eu li Daisy Jones em 91? Que que eu estou ficando doida? Eu li Daisy Jones em 2021 E eu lembro que na época que eu li Daisy Jones Estava naquela febre do TikTok A febre do TikTok, ela durou até hoje Porque Daisy Jones é muito famoso até hoje Assim, no TikTok e em todas as outras redes sociais Falando muito, muito, muito bem E eu lembro que eu coloquei umas expectativas muito altas E eu já falei bastante sobre isso Principalmente lá no meu bookgram E eu também vou dar ênfase aqui nesse canal Toda vez que eu coloco expectativas altas demais em algum livro 90% das vezes eu me decepciono Mas não é culpa do livro em si Foi culpa minha de verdade Porque às vezes eu coloco umas expectativas tão altas Que parece que eu vou ler um livro assim Nossa, um livro que ninguém nunca nem escreveu Porque é um livro muito perfeito pra ser verdade Toda vez que eu vejo na internet as pessoas botando muito hype Eu coloco uma expectativa tão alta Que é bem difícil dessa expectativa ser alcançada Então eu estou lendo Vamos usar o termo bem errado Vamos usar o termo de pra ler direito agora Porque a série está prestes a ser lançada E eu vejo todo mundo falando muito bem Não é que eu não tenha gostado do livro Eu só não achei tudo isso que as pessoas falavam Então agora eu vou aproveitar pra reler Já que a série está próxima Então eu realmente estou animada Eu também vou ler com outra cabeça, né? Porque agora eu não estou com uma expectativa tão alta assim Quanto da outra vez Eu estou com uma expectativa assim De ser um livro realista Um livro bom Ponto final E o curioso, gente É que esse livro aqui eu tenho desde 2021 também E, por incrível que pareça Eu não li Daisy Jones nesse livro E se eu li, eu não coloquei post-it O que é bem estranho Porque eu sempre coloco post-it nos meus livros Porque eu li Isso eu lembro Porque eu li no Kindle Não sei, eu estava numa época muito leitora de Kindle Então eu passei Eu peguei um e-book no Kindle E eu não li no físico O que é bem, assim, estranho Mas tudo bem Agora eu vou ler no físico E eu queria tentar ler bem rápido Só que agora eu tenho um tempo muito curto Para ler ele Ontem eu fiz um milagre, assim Eu li, eu estava lendo Sombriossos E eu fiz uma live para terminar Eu li mais de 100 páginas ontem Só para conseguir terminar E hoje eu já comecei essa releitura de Daisy Jones Então vamos lá Então vamos embora Agora são 11 horas da manhã De um domingo Eu estou meio resfriada Então provavelmente amanhã irei faltar na escola Então eu terei mais tempo O que é bom Mas ao mesmo tempo não é bom Mas tudo bem Vamos para o vídeo Eu estou literalmente aqui, ó Bem na primeira página mesmo Quando está falando sobre a Daisy Jones E uma coisa que eu lembrei Que eu descobri ontem Para falar a verdade Quando eu estava na live Que a atriz que vai fazer a Daisy Jones na série Ela é neta do Elvis Presley, cara E ela já foi, tipo O padrasto dela já foi o Michael Jackson E assim, cara Não existe atriz melhor Para se encaixar na Daisy Jones Não existe, mano Mano, ela vai interpretar A nossa querida rainha do rock Rock and roll E ela é neta do maioral Gente, isso me deixa muito choque E tem uma coisa que eu amo muito em Daisy Jones São as frases das músicas Que eles colocam durante o livro Tipo assim, ó Olhos grandes Alma grande Coração grande Sem controle Mas só que ela tem que oferecer Um amor minúsculo Gente Isso é muito bom Tipo, aqui em cima No caso não Era uma letra da música Era o que ia pra ser a música, né Tinha um coração grande Mas sem nenhum amor Dentro dele E aqui a Daisy falando Eu não sou a música de ninguém Eu sou esse alguém E assunto encerrado Gente Eu adoro o fato da Daisy Ter uma personalidade fortíssima Fortíssima Eu já tô amando, né Já tô percebendo aqui Só em 22 páginas Que eu realmente li errado Da primeira vez Essa é uma coisa Eu estou lendo Enquanto eu escuto Essa playlist do Spotify Que é The Johnson & The Six World Tour E gente Simplesmente é perfeita Eu vou deixar aqui Até pra vocês lerem O user Dessa pessoa que criou Essa playlist Porque tem várias músicas Que eu realmente consigo ouvir Como se fossem músicas Do Da Da banda Até falei errado São músicas de muito 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 Boas E eu tô adorando ler Inclusive fiquei bem surpresa Porque eu tô conseguindo Me concentrar pra ler um livro Enquanto eu escuto rock Tipo A uma música atrás Era C.D.C. tocando Mas tudo bem Eu tô adorando Oi gente Hoje é dia 27 de fevereiro Hoje é uma segunda-feira Como eu disse Eu não fui pra escola E assim Ontem Eu bati a meta que eu queria A minha meta é ler No mínimo 100 páginas por dia E ontem eu li 100 páginas por dia Eu até leria mais Só que eu fui assistir Série com a minha mãe Então assim Tá tudo bem E eu cheguei numa parte Do livro Que o Billy Ele vai pra uma reabilitação E pra quem já leu o livro Sabe do que eu tô falando De qual parte do livro Em específico Eu tô falando E assim gente Uma coisa que Agora relendo Que eu prestei mais atenção Eu acho que mesmo Se a Daisy Não conhecesse o Billy Em determinada parte Do livro Eu acho que se Por exemplo Se a Daisy Não existisse no livro Eu acho que mesmo assim O Billy Ele trairia a Camilla O que não é um spoiler Gente Porque assim É um astro do rock Que é casado E 90% dos astros do rock 99 na verdade Sempre rola traição Inclusive eu coloquei Na minha lista Eu nunca namorava um astro do rock Porque assim gente O que eu tô querendo dizer É que tipo assim Eu acho que mesmo Se a Daisy Ela não existisse no livro Ela não se encontrasse Com o Billy E tivesse toda a história Deles dois Eu acho que mesmo assim O Billy Ele entraria em alguma história Do tipo Entre triângulo amoroso E se relacionaria com Outras pessoas O que ele já tinha feito Antes de conhecer a Daisy Então assim Eu acho que Só que o Billy É babacão Entendeu Mas eu acho que esse livro É muito bom Porque você consegue ver Tipo os dois lados Da história Sabe Óbvio que eu tenho Muito ódio do Billy Só que Tipo Você lê A outra parte dele também Sabe Como que eu vou odiar o Billy Se o ator dele É este gostosão Assim Essa é a pergunta séria Como que eu vou odiar ele Se ele na série É este gostosão Mas é isso gente Até a próxima atualização E foi no primeiro show Que eles cantaram juntos O Billy e a Daisy Que a ponta do iceberg Apareceu Entendeu E cara Que experiência fantástica Que foi ler Este capítulo aqui Que é quando A Daisy aparece de surpresa No show deles Lá da turnê Para cantar E Enquanto Ouvir Look at us now No Spotify Gente É doideira né É doideira Mas é muito bom Meu senhor Pai eterno Como que eu li E isso não tinha gostado antes Vim aqui detonada Após assistir 300 mil edits De Daisy Jones No TikTok Pelo fato De eu já ter Não falado mal Mas pelo fato De eu já ter falado Que não gostei Do livro de Daisy Jones Sendo que eu não cheguei Nem em provavelmente 40% do livro E eu já estou surtando E já estou com aquele Sentimento de favoritado E cara Nossa A próxima atualização Vocês podem ter Certeza absoluta Que eu vou falar muito Sobre leituras indicadas Do TikTok Porque o TikTok Que estragou A minha primeira experiência De Daisy Jones Porque literalmente Agora nesse momento Que eu estou relendo Daisy Jones Sem nenhuma perspectiva Do TikTok Parece que eu estou lendo Pela primeira vez o livro E eu estou tendo Uma crise existencial Porque cara Eu tinha dado 3 estrelas Para o Daisy Jones E véi Eu tenho certeza que Provavelmente Se eu não der 5 estrelas Vai ser 4 no máximo Entende? Neste exato momento Eu ainda não bati A meta que eu queria Mas eu já estou quase lá Eu estou na página 100 e... Página 183 E eu vou ler Até a página 200 Tá? Senão eu não me chamo Clara da missão de Paula Essa atualização Eu quero falar Alguns tópicos Muito específicos E eu acho que Esse ângulo da câmera Tá péssimo Mas é exatamente Sobre a última atualização Que eu fiz Para, né Dar a continuação E dar um contexto Para vocês Que eu estava querendo dizer O que eu estava querendo dizer É que a minha primeira experiência Com o Daisy Jones Ela foi completamente estragada Assim, pelo BookTok E eu não estou falando Que o BookTok é ruim De tipo, todo mal Porque eu mesma Faço parte do BookTok Inclusive, eu produzo Conteúdo para essa rede também Eu particularmente Acho muito errado O jeito de panfletagem Que as pessoas acham Para fazer um livro Viralizá-la naquela rede Porque as pessoas lá No TikTok Elas costumam Panfletar os livros Assim, pegando Alguns pontos fracos Que tem do público E panfletando Vou pegar o exemplo de Vermelho, Branco, Sangue, Azul Que é um livro Completamente hypado Pelo TikTok Basicamente, as pessoas Na época Elas pegavam Vermelho, Branco, Sangue, Azul E colocavam Como se fosse Um super-eminist lovers Como se fosse realmente Um livro focado Em-eminist lovers Sendo que Vermelho, Branco, Sangue, Azul Não é um-eminist lovers Pelo menos Eu que li Eu não vi como Um-eminist lovers Inclusive, o eminist deles Duram, sei lá Até as 50 páginas No máximo As pessoas vão Entrar para ler aquele livro Numa expectativa muito alta Pela panfletagem Achando que vai ser um livro Super-eminist lovers Tipo, real-eminist lovers Porque leitores de An-eminist lovers Vão lá ler Esperando isso Sendo que quando eles vão Chegar para ler Eles vão se decepcionar 90% das vezes Não vão gostar do livro Exatamente por causa Da expectativa que eles estavam Por causa do criador de conteúdo Que colocou isso na cabeça deles E é exatamente isso que aconteceu Comigo em Daisy Jones Na primeira vez que eu fiz A leitura dele Mas enfim Outra coisa que eu queria falar Sobre Daisy Jones É que Agora realmente Sobre a leitura É do personagem Billy da Daisy Ele tem muitas camadas E o Billy É esse tipo de personagem A Daisy também Mas o Billy Eu acho que principalmente Porque o Billy É a pessoa principal Do triângulo amoroso Sabe aquela pessoa Que conecta o triângulo amoroso? Então Ele é essa pessoa E é sempre a pessoa Mais problemática que tem Foi exatamente uma coisa Que a Karen Karen Falou inclusive Que ele é uma pessoa Muito controladora Ele é uma pessoa Que gosta de controlar Todo mundo Tanto que na banda A gente tem um personagem Que se estressa muito No começo do livro Com o Billy Porque ele quer controlar Tudo na banda Só que quando chega a Daisy É exatamente o oposto Do que acontece Porque a Daisy É basicamente Uma imagem do Billy Espelhada Isso eu consegui perceber Muito no livro Eu acho que algumas pessoas Podem discordar de mim Mas eu acho que O Billy e a Daisy Eles tem tanto Assim Tanta rixa Eles brigam tanto Porque eles são idênticos As personalidades deles São idênticas A diferença Inclusive a própria Daisy Falou nisso nesse livro A única diferença deles É que os vícios deles São diferentes O vício dela É em drogas E o vício dele É tentar mostrar Para a esposa dele No caso a Camilla Que ele é uma pessoa Diferente do que ele Costumava ser Então assim São duas pessoas idênticas São duas pessoas Controladoras Que querem fazer Tudo do jeito delas E que estão À procura do sucesso E que não estão Acostumados a ter Outras pessoas Controladoras junto com elas O que isso dá Muito problema E que a gente consegue ver Em Daisy Jones In The Six Eu gosto Obviamente eu gosto Três vezes mais Da Daisy Do que do Billy Inclusive eu falei No começo desse vlog Falando que provavelmente A Daisy não era Minha personagem favorita Porque ela me estressa muito Não é A minha personagem favorita Até agora Continua sendo a Karen Karen Só que A Daisy não me estressa Tanto quanto eu pensei Que eu iria me estressar Pelo menos de quando eu li Fez a minha primeira leitura Mas enfim Era isso que eu queria falar Porque eu passei Exatamente de uma parte Do livro que o Billy Fala sobre Alma Gêmeas Que ele passou a vida inteira Dele assim Achando que Alma Gêmeas Eram pessoas idênticas Só que ele tava errado Porque a Camilla É completamente diferente dele E eu acho que é por isso Que o relacionamento deles Deu muito certo É uma palavra muito forte Mas eles constituem Um juntos mesmo Em todos os problemas E muitos problemas Que eles têm Mas é isso gente É isso que eu vou dar De atualização por hoje Porque provavelmente Eu vou terminar de ler Isso daqui E vou mimir Porque amanhã Eu tenho prova de física Que vida difícil Hoje é dia 28 Na verdade é o dia Que eu queria tentar finalizar Daisy Jones and the Six E conseguir não sei Porque eu já teria que ler Mais de 100 páginas Eu tô na página 264 agora Eu já li um pouco hoje Eu queria me falar com vocês Porque eu terminei A parte de Aurora Que pra quem já leu o livro Sabe que é uma das partes Mais importantes Que é quando realmente Daisy Jones and the Six Vira a banda Daisy Jones and the Six Uma coisa que eu queria falar É que tipo Na outra atualização Eu falei muito sobre o caso Da Daisy e do Billy Realmente tendo um caso Tipo traição da Camila Sendo que é uma coisa Completamente diferente Tipo A ideia que eu tive Da minha primeira leitura Foi uma coisa Completamente diferente Do que o livro realmente é Tipo É um livro muito mais falando Sobre como a Daisy e o Billy Eles são iguais Como eu também disse Na última atualização Que eles são idênticos Eles não conseguem lidar Com esse fato E vícios em tudo Que vocês podem imaginar Principalmente drogas Só pra vocês terem noção Como que eu realmente Não lembrava do livro direito Que eu não lembrava Que a Daisy tinha A letter spoiler Né gente Vai que você não quer saber Não lembrava que a Daisy Ela tinha se casado Com um italiano Eu realmente não me lembrava Dessa parte Mas enfim Hoje eu voltei da escola Ouvindo O que tem né O que nós temos De Daisy Jones No Spotify E cara Eu tava voltando pra casa E eu comecei a pensar isso Porque eu também ouvia A carta da Taylor Jenkins Reid Que ela colocou no Spotify Cara é muita loucura Parar pra pensar Que um livro Ele tem uma proporção Tão grande assim Quando ele tem essa fama Tão grande Que ele virou Obviamente um best seller De Nova York E do mundo inteiro Praticamente É muita loucura Pensar que um livro Tipo um simples livro Um pedaço de papel Cheio de folhas É Pode fazer uma história Tão grande Aonde a gente vai ter Uma série O que não é uma coisa Difícil de acontecer Porque o que mais tem É adaptação literária Só que cara A gente realmente tem Daisy Jones and the Six No Spotify Tipo Eu Vocês não acham isso Uma loucura? Tipo Eu acho isso Muito loucura Parar pra pensar Que um livro Sobre uma banda Que não existe Fez com que As pessoas Fizessem Que existisse A banda E cara Doideira Eu só quero dizer Que se tiver turnê De Daisy Jones and the Six Eu vou vender a minha casa Que nem da Taylor Swift E irei nesse show sim Que eu preciso Mas é isso gente Tô conseguindo mostrar pra vocês Mas eu já tô bem aqui Vocês tão conseguindo ver Onde que eu tô? Eu tô me Quebrando tudo aqui Pra mostrar pra vocês E eu não tive prova de física Glória A minha irmã Tipo O professor maluco Colocou na agenda Que a gente ia ter Prova de física hoje Mas a gente não teve Estudei à toa Mas tudo bem Beijos E até a próxima atualização Eu só queria dizer Que eu realmente terminei agora A parte de Aurora E agora eu vou pra parte Da turnê O que é uma grande Doideira Mais do que a Aurora Já é Mas enfim Primeiro de tudo Nessa atualização Nessa última atualização Eu só quero pedir desculpa Pelo barulho Do ar condicionado Tá Gente Eu literalmente Acabei Acabei de finalizar Daisy Jones E assim Ai que livro bom Oh meu Deus 4 horas da tarde Hoje eu li muito rápido Pra falar a verdade Tá Hoje eu li 130 e poucas páginas E tipo Eu li muito rápido Agora ainda são 4 horas da tarde Eu não sei se hoje o dia Está demorando pra passar Ou se eu li muito rápido Mas tudo bem Assim gente Vlog de leitura O final do vlog Nunca eu tenho muita coisa Pra falar Porque eu realmente Me expresso muito Durante o vídeo E não no final Mas assim gente Cara Eu queria tanto Voltar assim Na Clara do passado E falar A Daisy não é chata Você que leu errado Gente A Daisy Ela é maravilhosa Maravilhosíssima Assim Virei fã da Daisy Sim a minha personagem favorita É a Karen Karen E a Daisy Jones Porque a Daisy Jones Tem uma personalidade Que eu queria ter A personalidade dela Ah Clara Sua visão Ela mudou sobre o livro É óbvio que mudou gente Eu Cara Na última vez que eu li esse livro Na primeira vez No caso né Eu tinha dado 3 estrelas E ele pra mim Hoje em dia Ele é 5 estrelas Favoritado Então já tô indo lá Colocar um favoritadinho Daisy Jones Se eu tive uma visão Totalmente diferente Do que o livro Realmente tava passando Por exemplo O Billy e a Daisy Eu tinha total certeza Que o que o Billy e a Daisy Tinham É uma questão de relacionamento Assim de traição Mesmo com a Camilla Sendo que durante todo o livro A única coisa que eles chegam a fazer É se beijar Uma vez E assim Eu acho que esse livro Ele trata muito mais Sobre inseguranças Pessoais E problemas psicológicos Do que Realmente essas coisas Tipo Eu acho que fala muito Sobre como esse ramo Da fama Tipo Você vê uma perfeição Mas na verdade Por trás É uma coisa totalmente diferente Do que realmente A gente pensa que é A gente vê isso Muito pela Daisy Porque logo no começo Da vida dela Ela já se sentia assim Porque os pais dela Sempre foram muito ricos Só que os pais dela Nunca ligaram pra ela Então ela sempre teve Esse negócio de ter Uma imagem de perfeição Para as pessoas Mas na verdade Ela tá toda destruída Por dentro Durando isso Tudo que eu falei Durante o livro Realmente é verdade A Camilla É uma lacradora Porque a lacrada Que ela deu na final da Daisy Foi cirúrgica Que a Daisy nunca esqueceu disso Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês tenham gostado Do vlog né Que eu sei que vocês adoram E que eu tava com muita saudade De gravar ele E eu fiquei muito surpresa Que eu li esse livro Em apenas 3 dias tá Eu ainda tava com medo De não conseguir terminar Até dia 3 Cara Palmas para mim Só mais uma coisinha Pra dizer Daisy Jones já saiu Na Prime Video Vai assistir